Fala galera, estamos aqui de novo, o professor Juarez para mais uma aula de Geografia, beleza? Hoje a gente vai falar das principais formas do relevo que a gente vai encontrar tanto na superfície quanto na parte mais escondida, que ficou nos oceanos, beleza? Para começar, galera, a gente precisa entender que todos os processos que a gente viu na aula passada os processos que são endógenos, o tectonismo, os abalos sísmicos, o vulcanismo, os processos que são exógenos a gente falou do intemperismo e da erosão que acontece através desses fenômenos da parte externa da Terra eles vão dar origem a estruturas, a formas que são muito vistas pela gente e às vezes a gente não consegue entender muito bem o que elas são ou o que elas representam, tá? Então, na parte aí externa da Terra, na crosta, na superfície, fora dos oceanos a gente vai encontrar aí os relevos continentais, beleza? E aqui eu separei para vocês as principais formas desse relevo continental e quais são essas formas, galera? A gente começa, obviamente, falando ali, né, lá na ponta de lá, sobre as planícies, tranquilo? As planícies são, obviamente, os terrenos mais baixos, os terrenos são de baixíssima altitude, variando ali de 0 a 100, ou então de 0 a 200 metros, tá? E eles vão ser caracterizados por áreas mais planas, por isso o nome é de planície, tranquilo? E essas áreas são comumente achadas próximas a rios, próximas, né, ao litoral, então, geralmente, a costa, ela acaba formando uma planície, as áreas que são próximas a rios formam também planícies, tranquilo? Então, essas terras baixíssimas aí, tá? Em sequência, a gente vai ver ali as chapadas. O que vão ser chapadas, galera? Vão ser formações rochosas, tá? Que vão possuir uma altitude até aqui, bem satisfatória aí, em torno de 500, 600 metros de altitude, e a gente vai ter os topos, né, dessas chapadas mais retos, tranquilo? A gente vai ter topos que são muito mais planos, tá? Então, a gente tem uma grande variação de altitude com o topo mais plano, por isso que a gente vai chamar de chapadas, beleza? Seguindo ainda mais, nós vamos ver as escarpas. O que são escarpas, galera? Escarpas vão estar diretamente atreladas, tá? A essa borda de grau mais acentuado. São bordas muito mais declives, tá? A gente vai ter uma inclinação muito maior, numa variação, por exemplo, de uma área mais baixa para uma área mais alta, tá? Então, todas essas variações que são muito menos fáceis de subir, por exemplo, você tem um morro, e ele vai ser muito mais fácil de subir por conta do seu formato, sempre que a gente tiver algo mais declive, a gente vai chamar de escarpa, né? Ou então de uma feição mais escarpada, beleza? Em seguida, nós temos as áreas elevadas, né, chamadas de planaltos, que vão estar acima aí dos 200, 300 metros, beleza? Os planaltos são característicos, principalmente do território brasileiro, tá? Nós temos as áreas mais elevadas do planeta, chamadas de montanhas, tranquilo? São as formações mais jovens, como vocês viram, tá? Essa cadeia de montanha é chamada de cordilheira pela gente, beleza? A mais próxima que nós temos aqui é a cordilheira dos Andes, né, que pega ali a Argentina, Chile, pega alguns países aqui da América do Sul, tá beleza? E esses espaços aí, entre eles, são as depressões, tá? Que são divididas em duas categorias. Nós temos as depressões que são absolutas, e o que significa dizer depressão absoluta? Significa dizer que é o espaço mais baixo, né, que tá abaixo do nível do mar. E o que seria o nível do mar? Seria zero metro, tá bom? E nós temos as depressões que são relativas. As depressões relativas, elas são áreas mais baixas em entornos, em partes, né, que são suas vizinhas mais elevadas, tá beleza? Por exemplo, aqui no nosso território, nós não temos nenhum exemplo de depressão absoluta. As nossas depressões são relativas, tá beleza? Enfim, essas são as principais formas, tá, as características encontradas no relevo continental. Tá tranquilo? Aqui, galera, nós temos as características do relevo marinho, né, ou do relevo que tá submerso. Sim, isso foi uma pergunta de vocês, existem relevos no fundo do mar, tá? A gente não consegue ver, obviamente, porque não dá pra enxergar fundo do mar com facilidade. Você tem o oceano, lá no fundo, ele também vai ter uma estrutura toda de relevo, com várias características distintas, tá? Tendo espaços muito profundos, tendo espaços montanhosos, sim, existem montanhas no fundo do mar, tá beleza? Tendo formações de ilhas, por exemplo, a gente vai ter diversas formações, que às vezes a gente não sabe que existe, né, porque a gente não consegue olhar e identificar com facilidade, tá bom? Então, o que nós temos, galera? Nós temos ali, lá naquela pontinha de lá, nós temos o continente, tá? Depois do continente, nós temos a plataforma continental. Aí, tá falando comigo, meu Deus, o que é plataforma continental? Galera, a plataforma continental é só a sequência que nós temos das terras do continente, tá? Por exemplo, a praia, ela vai dar a plataforma continental diretamente. Quando você vai andando, assim, na areia, você tá andando na areia, o que vai acontecendo? Você não vai indo pra espaços que estão mais profundos, você tá andando, a água tá aqui na tacanela. Aí a água vai subindo, 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 subindo. Por quê? Porque você vai indo em direção ao fundo, você tá andando ali na plataforma continental, tá bom? Chega um momento que essa plataforma continental acaba. E você entra numa parte que é mais profunda, né? Numa parte que nós vamos chamar de bacia oceânica, né? Ou de assoalho marinho, assoalho marítimo, que é o fundo do mar, tá? Só que entre o fundo do mar e a plataforma continental, nós temos o taúde. E o taúde vai ser essa variação entre a plataforma e o fundo do mar, né? Entre o assoalho marinho. Show de bola, galera? Nós vamos ter também, dentro desses espaços, né, ilhas que são formadas. Ilhas que podem ser formadas pelo desgaste do oceano no continente, que deixou uma parte exposta e ela formou uma ilha. Por exemplo, o que acontece é a Ilha Grande, pra quem já visitou, né? Ilha Grande tem a mesma formação geológica de Angra. Mas o mar foi consumindo aquela estrutura rochosa e criando ali um espaço entre o continente, né, que sobrou e aquela ilhazinha que ficou lá, tá beleza? Ou nós temos também ilhas que são vulcânicas. Sim, galera, os vulcões, eles vão soltando magma e eles vão formando lá aquele... Eles vão crescendo, né? Eles vão formando aquele cone. E aquele cone, ele vai chegar até a superfície, ele vai chegar até a parte em que não vai ter mais mar, beleza? Ficando pra fora do oceano. E aí ele vai formar uma ilha marinha, uma ilha vulcânica. Como é o exemplo do Japão e como é o exemplo também do Havaí. São ilhas vulcânicas, tá beleza? Nós temos, galera, como já falamos naquela aula de placas tectônicas, as montanhas que estão no fundo do mar formadas através do movimento de divergência. Como nós temos o movimento de divergência, nós temos o magma saindo. E esse magma que sai, ele vai rapidamente se solidificando e vai transformando estruturas montanhosas no fundo do mar. Essas estruturas nós vamos chamar de dorsais, beleza? A nossa dorsal do oceano Atlântico é a dorsal mesoatlântica, tá bom? Mas existem dorsais no oceano Pacífico, existem dorsais em outros espaços, tá bom? E nós chegamos até os pontos mais profundos do oceano, que nós vamos chamar de fossas abissais, tá bom? Essas fossas abissais, elas são as partes mais profundas do planeta e estão espalhadas aí pela Terra, tá bom? Elas nascem principalmente quando uma placa afunda sobre a outra. Quando uma placa afunda sobre a outra, ela acaba formando, né, por muitas vezes, essa entrada e formando essas fossas aí conhecidas pela gente, tá beleza? Então nós vimos aí o relevo, né, tanto continental quanto o relevo submerso ou marinho. Show de bola? Galera, aí você vai se perguntar, pô, maneiro, professor, tipo, relevo e tal, tranquilão. Mas como é que a gente consegue ver isso no mapa? Como é que a gente consegue visualizar isso de uma forma mais simples para fazer uma análise, por exemplo, sobre essas formas? Galera, a gente consegue analisar de dois módulos aí que eu separei para vocês, principalmente. Esse primeiro aqui, nós vamos chamar de mapa topográfico, que vão utilizar, que utilizam técnicas de curvas de nível, tá? E o que são curvas de nível? Tu olha para isso aí e tu pensa, caraca, um monte de rabisco, eu não estou entendendo nada desse negócio, isso aí não serve para absolutamente nada, mas ajuda bastante a gente a entender o relevo, tá bom? Galera, cada curvinha dessa aqui representada nesse mapa topográfico vai representar uma altitude, tá? As curvas maiores representam altitudes menores, as curvas que são menores representam altitudes maiores, ou seja, se você tem uma curvona, ela está numa parte mais próxima ao nível do mar, se você tem uma curva pequenininha, ela vai representar o topo dessa formação do relevo, tá beleza? É o que a gente vê aqui, olha só, as curvas de nível são representadas dessa maneira, indo lá, por exemplo, nessa representação nossa, de 0 para 20, para 40, para 60, com o topo a 80 metros, beleza? Então cada curvazinha dessa, ela vai representar uma altitude, e como vocês estão percebendo, ela segue um padrão de variação, ela vai de 20 em 20 metros, beleza? Ela pode variar de 50 em 50, de 100 em 100, depende de quem está fazendo esse mapa topográfico, tá tranquilo? E o mais legal aqui, galera, é para ajudar a gente a perceber, por exemplo, quanto mais próximo a gente tem essas curvas, essas curvas de nível, quanto mais pertinho uma está da outra, maior vai ser a declividade, mais íngreme vai ser esse espaço. Por exemplo, nós temos essa ponta aqui, opa, minha mão sumiu, mas nós temos essa ponta do lado de cá, e nessa ponta do lado de cá, a gente vai ter as linhas mais próximas. Repara lá na imagem, as linhas mais próximas vão ser de maior declividade. Do outro lado, galera, as linhas estão mais afastadas. Quando você tem linhas mais afastadas, você tem menor declividade. Isso significa que a altitude é diferente dos dois lados? Não. Significa que chega em 80 metros. Só que um lugar demora mais para chegar em 80 metros do que, por exemplo, o outro. Um vai ser menos íngreme, tá? E o outro vai ser mais íngreme para chegar na mesma altitude. Show de bola? Então aí nós estamos vendo exemplos, né, dessas curvas de nível e utilização dessas curvas. Aqui, gente, eu separei para vocês o perfil topográfico. E o que é o perfil topográfico? É como se a gente fizesse um corte nesse relevo, tá? E a gente consegue ver toda a variação de altitude de uma área separada pela gente. Por exemplo, a gente pode pegar um espaço aí para separar, para poder identificar, né, e poder ver como esse relevo atua, como esse relevo funciona, tá? E aqui nós temos, nesse mapa-monde, as estruturas do relevo presentes na Terra. A gente tem estruturas, sejam de planaltos, planícies, depressões, mas elas estão todas ali. As cores mais para o verde são as cores mais baixas, representam menores altitudes, e as cores mais para o vermelho e para o marrom representam as maiores altitudes. Você pode identificar, por exemplo, espaços na Ásia que tem grande altitude, espaços na América lá, olha lá, olha lá, América lá, América lá, perdão. Na América, que tem grandes altitudes, tá? Espaço nos Estados Unidos ali, ó, bem separadinho, também com grandes altitudes. Obviamente na América, nos Estados Unidos. Mas, enfim, nós temos uma outra forma de visualizar esse relevo, tá beleza? Pode ser através de um perfil topográfico, ou então através de um mapa, né, uma carta chamada de carta topográfica, tranquilo? Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês estejam compreendendo aí tudo muito bem. A gente tira as dúvidas e aprofunda um pouquinho mais nossa discussão na nossa aula ao vivo. A gente se vê. Até mais. Beijão.